Salve, acupunturistas! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi, inclusive vou deixar o print aqui na tela para vocês acompanharem a leitura. Se liguem só nesse relato. Hoje, durante o meu atendimento, eu atendi uma paciente que vinha do seu plantão. Ele trabalha na central de telefone, queixando de ansiedade, pensamento agitado, como se a sua cabeça estivesse aumentado de tamanho. Fiz a técnica de dessensibilização do sistema límbico, e ela relatou que inicialmente sentia um calor gostoso na cabeça, como se fosse um arco. Depois, uma leveza no tórax, era visível o seu relaxamento. E no término da sessão, ela relatou ainda que a sensação de cabeça aumentada tinha passado e que ela estava bem tranquila. Após o seu atendimento, atendi outra paciente poliqueixosa, com algia intensa no joelho direito, está para fazer cirurgia no joelho, chorosa, agitada, ela queria tratar o joelho porque disse que não dormiu a noite com a dor, que chorou a noite inteira. Eu convenci de trabalhar o emocional. Fiz novamente a técnica do sistema límbico e foi um resultado impressionante. Ela falou que quando entrou na sala, seu corpo tremia e que sentia seu sangue correndo pelo corpo. Relatou que ao colocar as agulhas, ela sentiu um calor na nuca e uma leveza no corpo. A dor no joelho aliviou e que iria para a festa à noite, depois do relaxamento e leveza do tratamento. Foi nítido que ela saiu outra pessoa, bem mais leve e me agradeceu muito. E ainda não tive tempo de assistir as aulas do curso. Utilizei a técnica, usei apenas a técnica do curso de quinta-feira. Olha só, pessoal, que fantástico, né? Que são dois resultados interessantes de uma aluna que acompanhou as aulas da Semana da Acupuntura Emocional e só com conteúdo gratuito ela conseguiu transformar a sessão dela numa sessão mágica. Olha a transformação emocional da primeira paciente. Olha a transformação de leveza, de tranquilidade, de melhora no quadro álgico da segunda paciente, uma paciente poliqueixosa. Então eu convido vocês a quem quer realmente, ao acupunturista que quer realmente ter esses resultados fantásticos, que quer transformar a sua sessão de acupuntura nos melhores resultados, entregar os melhores resultados para os seus pacientes, a fazerem parte do curso de acupuntura na inteligência emocional que estão com as inscrições abertas, mas por pouquíssimo tempo. Então vai lá no link da minha bio, faça sua inscrição, porque esse curso é transformador. Se com o conteúdo gratuito que eu passo para vocês aqui nesse Instagram, você consegue uma transformação nesse nível, imagine o que você vai encontrar no meu curso que é pago. É o momento de você transformar, é o momento de você se tornar um acupunturista de referência, é o momento de você ser um acupunturista fora da curva, a oportunidade está na mesa. Não deixe passar essa oportunidade. Vai lá no link da minha bio, faça sua inscrição, ou me chame no direct, que eu te explico todos os detalhes desse curso que vai transformar a sua vida pessoal e profissional. Qualquer dúvida, estou à disposição, me chame no direct, e faça a sua inscrição nesse curso que vai transformar a sua vida. Nos vemos lá.